Bom dia, bom dia, galerinha, hoje é sexta-feira Frangão na panela espiritual, frangão Se não matar, você morre Meu, que dó, velho, eu não como carne, tá vendo o rostinho dele lá? Olha a carinha dele aqui, ó Ô, mano, fiquei com o maior dó, o outro tá desesperado, vou mostrar o outro pra vocês Olha a salada que eu falo pra vocês, é assim, ó, você compra pimentão das três cores, entendeu? Aí você compra a cebola Tomate, todos os legumes que tá fazendo a salada cru Aí fica tudo no espiritual que eu tenho aí, numa máquina Põe numa travessona e põe show e deixa na geladeira Ah, deixa curtindo Olha só, mano, nem o jegue come Aqui as partes espiritual, espiritual Olha o franguinho desesperado lá, mano Ele deve tá até escondido Gritou pra caramba, mano, coitado do bicho Olha lá ele, ó Olha lá Um já foi É a vida na roça, né, sô? É a vidinha na roça, né, sô? Olha, eu terminei esse de manhã É, agora dá pra ver Ó, de frente Esse aqui é 35 Esse é 35? Vamos pôr no fogo Olha o tamanho Ó, um metro e setenta dá, ó Um metro e oitenta, ó essa Aham E ela, ó No chão não tem nada do vaso não, mano Sai do chão, tá lá em cima Ali, ó, aqui, ó Daí é... Vou pôr tudo em vaso Aham Cada um fechinho desse, amor Vou pôr tudo em vaso Pra vender nas feiras do verde Nossa, aqui tem um monte, mano É, não, é plantação Tem mais de um mil pé já Mais de mil, ó Aqui, ó E aqui é pra aquário, né, Gibi? É, tudo estoco de aquário Aham Tá cheio de... Botar fogo aí, te fuder Botar fogo aí, um monte de grana ir pro saco Nossa, mano Ô, foi mó trampo pra você trazer essa daqui, né? Ixi, você muda o bagageiro de um corcelzinho, um Ah, é? Ixi Olha, mano Ah Essa daí É pro aquário gigante É, então Tem que coisar, né? Ah, e corta ela? Não, isso aí não Isso aí eu faço as cascatas, mano Esse é o fundo do quintal do Gibi Olha as cabaça pra fazer berimbau, ó Fazer, ó Tamanho É pra tirar semente, cara Ó As gaiolas com cabaça aqui Tá vendo? Olha lá Os pés de... Os coqueirinho E o bambu? E o bambu? Olha o bambuzão Uma oi Ela foge E aí, Gibi, tá preparado então? Cadê o pacão? Tá, vamos lá caçar aqui E aí, esse facão aí, pra que que é, mano? É, aqui, ó Ó, deixa eu ver Caraca Se você ver a onça, você vai jogar a maquininha aí, ó Ó, aqui é tudo bucha, né? Não, aqui é uva Tudo uva Rapaz, olha Vamos pegar uma muvinha de sobremesa Aqui é essa horta, é horta, né? Horta, horta Ah, aqui é as buchas, ó Não tem Bucha lá em cima Mas aqui era a bucha Era Tudo seco já Já colheu, né? Já colheu Ah, é Aí tem que plantar tudo de novo, né? Tipo... Dá uma limpada mais ou menos E já faz o trator aí, ó Vai ter que esperar chover Ó, aqui, ó Vamos ver se a gente acha uma uva pra nós pegar Ih, mas não tem não Ah, achei uma lá Aqui, ó Aqui, ó Ó, uma uvinha aqui, ó Tá uma pistão me ligando Bom Ó, uvinha, que bonito Já colheram tudo Bom, então me ligando Vou... São três da tarde Eu já almocei tarde Dei entrevista na rádio já Agora tem que Passar no supermercado Bandeiras Pegar os brinjas Banners Ah, que delícia Ai, credo Que delícia Aí, pé de mandioca Galerinha pequenininha ainda Ó, não tem cobra Lógico que tem, né Não tem cobra Tá bastando, ó Que tal é só Ó É só melancia Caraca Olha lá, ó Ali, ó Amanhã vai acabar Aqui, Cláudio Vamos ver se tem cobra Isso aqui é mamona Mamona O que é isso? Tá louco, mano Mamona Mamona da caixa Mamona da caixa? Não sei É, é uma fruta Sacarim só vem pegar flor Fruta Olha os pepinão, ó Ó os pepinos japoneses É, pepino japonês O japonês é o que é mais pequeno Ó, isso aqui é as buchas Eu já vou colher, ó Ô, cole uma e abre aí pra gente Vamos abrir aqui pra comer? Pra comer? Ó Pera aí, ó Essa daqui já abriu Tá vendo? Você que abriu essa aqui Ou ela cai? Pera aí, pera aí Vamos filmar Ih, tem um buraco aqui O que que é? Raposa? Olha, mano Tatu Isso aqui não tá bom ainda Deixa eu ver Ó Xiii, mano Ó Deixa eu ver Agora sai Nossa, cara Aí descasca Depois passa um salzinho E come, mano De boa Cabe a bucha No pé, natural Nem arrancou do pé ainda, ó Olha lá É 15 reais uma dessa em São Paulo Opa Aqui não é 27, metade do dia Quando não põe fogo Quantos reais nós queima a monte? Nossa Uns 30 Foi, mano Ô, Gibi Mas ela sempre sai assim Depois tem que deixar ela secando É isso? Ah, vai ela pra te dar a gosma e seca Então, eu tô tirando a lamadura Porque ela fica branquinha Tá vendo, ó Se eu deixar ela secar no pé Tem, tem formiga ainda, né? Tão me ligando aqui Alô Isso? Tudo bem? Oi, Simone Você tem um carimbo da cultura aí? Então carimba nesse daí Vai tirar quantos? Então, quatro? Não, ele me ligou É o seguinte, ó Jornal A gente vai combinar no dia aí Por isso é legal Você estar aí no sábado um pouco mais cedo Tá bom? Brigadão, viu? Tchau, tchau, Simone Tchau, tchau 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 Olha o tamanho da bucha, cara Essa daí é pequena Tem bucha de 1,40m 1,50m Assim, ó Ó Nossa, tá mais branco É Aí como que a gente faz agora? 15 real Não Não vai levar pra onde? Ela leva na timba É uma timba de plástico grande Lá vai lá na timba pra tirar essa gosma Aí bate ela e seca Aqui os bambuzinhos do gibi Bambuz Isso daí é uma divisória de uma parede, mano Isso aí vai em cima de uma porta pra esconder a porta de um bar E você queimou ele com um açarico Gás montano Gás montano Deixa eu ver tudo aqui as bucha Tem uma dose, mano, hein, mano Fica caro mexer com bucha Por isso que tem que vender lá 15 conto, ó, pequena Ó Mas eu tenho delas aí Pera aí Tem que... Ah, aqui tem, ó Põe na mão Abre a mão lá Pra você ver aí Cada semente dessa aqui custa 1 real, mano É sério, cara Se você quiser plantar Aqui a semente Ela frita também É igual aquela semente de abóbora Ah, é? Tem que comer Só que quem come é só o Pantera Ele é a Maria Olha o Pantera lá Ele é a Maria Manda um beijo pra Maria, Pantera Biquíni Biquíni vai botando a ajuda Olha que brisa, cara Nossa E aí tem que ir banhando ela, meu Quando ela estiver seca, já vale 15 conto, mano Sem embalagem, né, lógico Se põe embalagem, vai valer mais Aqui é tudo no comércio Ah, olha o pé Aqui, o pé de berimbau, mano Ninguém tem esse aqui Esse aqui vai ser cruzido Que vai filmar, ó Tá vendo aquelas varas ali, compridas, ó Ah, é o pé do berimbau, mano Esse é o pé do berimbau Eu que tenho, mano Aí eu vou Se eu tiro um pau daquele lá Aí ele brota e nasce mais do lado, entendeu? Ah, entende? É esse aqui, né, ó É o Guaivirambu, esse é o Guaivirambu É o Guaivirambu, Guaivirambu Que é esse aqui, né, Gibi, ó É, mano Não é esse aqui? Porque o berimbau você pode fazer com bambu Ou com essa madeira aqui, né Aí tem várias madeiras Essa aqui é o Guaivirambu, ó Essa daqui o Pantera já limpou Ó, mano, pronto Esse aqui é o Guaivirambu Esse é o Guaivirambu daquele ali que você viu Ah, esse aqui é esse lindo Esse aqui é o Guaivirambu do Mato Grosso do Sul E esse aqui é o Guaivirambu que eu tenho aqui no sítio Que eu plantei Pode que, hein Tenho 52 pés Galerinha, tá bom bater papo depois do almoço Lá vamos trabalhar, né Todo mundo junto Aí galera lavando minhas roupinhas Economizando na lavanderia Ó, os caras não param no artesanato, mano Tem das seis horas da manhã, mano Ontem nós ficamos até às onze Ontem foi meio litro de piga E foi, meu? Ó, acho que foi Cadê a garrafa? Ah, já era Ó Só tinanguinha A pressão foi demais Nossa, mano Tá louco Tá largada ontem Que o mecânico foi dar partida no meu carro Funcionou? Foi lá abrir o porta-malas Pensando que lá Errou a porta, mano Abriu o porta-malas, velho Que isso? Pra ver o motor? Não, ele abriu o porta-malas Pra entrar pra ligar a chave Ele tava lá no cabuco É que ele tomou muita cachaça, Gibi Nossa, que mecânico doido, mano Ah, vem aí, falou assim O Gibi Leve ali a tampa do cargurador Olha aí, o Gibi tá preparando um cafezinho Com a hortelã Hortelã, café Tá limpinho esse bagulho aí, né, Gibi? Não, a gente pega a raiva da hortelã com um pouco de terra Não, mas isso aqui tá limpinho também, né? Não, o pau tava ali jogado ali no chão, né? Pegou isso aqui? Isso aqui é o pilãozinho que eu peguei no chão ali, mano Não tem gol de formiga Tá um gole aí, mano Mas tem que mastigar uma folhinha pra ficar espiritual, viu? A urina de gato, tem que até coletar uma rima, um melão Ó, gostoso, cara Falando de você, receita caseira, filho Garimpeiro rural É o espiritual dos sanhos Caraca, nunca tinha tomado assim Aprovado Ah, então tem que tomar com erva doce Ah, mas não gosta de mastigar essa folhinha, não Café com limão E aí, galerinha Gibi Ó, como desligar a lâmpada aqui, ó Deixa só essa acesa Então hoje é sexta noite Tomar uma pra dar liga A nossa panfetagem Ó o limãozinho aqui, bonitinho Meio limãozinho só Vamos usar o todo, vai O limão já é pequeno Bora Só pra dar liga na nossa panfetagem Tem esquema com uma corrente aqui Igual assim, né? Segurança em primeiro lugar Área particular Não ultrapassa Mano, é muito escuro aqui, velho O céu Já já a gente continua lá da cidade, então Puta, ia lavar o tênis Limpar o tênis com pano com álcool Mas já era Vou panfetar Tô todo bonitão Com o... Tô todo bonitão Com o tênis zoado, né? Mas beleza Ó a divisão lá Estamos aqui no nosso patrocinador Isso aí não foi você que fez não, gente Tá muito bem feito pra ser você, mano Esse aqui é nosso brother patrocinador do Rolê Gourmet É nóis Vamos sair do espetáculo Vamos jantar aqui com uma porçãozinha Tomar uma cervejinha aqui Aí ele colocou a plancha Dá manhada, dá uma bota Até a onda lá em cima, mano Nossa, pode crer Olha a onda, mano Ó, todos os tempos do gibi Aqui no bar do cara, tá vendo? Ali o Pantera, ó Ele tá camuflado, vermelho na... Na parede vermelha, mano É nóis, que heróis Tamo junto Vou comentar Agora foge, ó Agora foge igual repelente, ó Tá vendo? Bom, o que que vocês querem, meninas? Eu quero sim cortesia Tô falando com o que? Com as garrafas de vinho? Aparece aí, vamos trocar ideia Olha Todo mundo aqui embaixo Ó, ó Ó que feio Ó que feio Ó que feio Estamos na Brumate Pães Esse é o nosso ponto de venda Como vocês podem ver no nosso panfletinho Eles tão pedindo cortesia Eu falei pra eles Poxa, vou deixar quatro cortesias Que tá legal Quatro cortesias Pô, 15 reaisinho meus ingressos, né? E tal Eu divulguei eles em 5 mil panfletos de mão em mão Divulguei em toda a sala de aula Mais de 100 salas de aula que eu entrei Divulguei na rádio Chamadas na rádio Tudo 15 reaisinho meu ingresso Eles não compram, gente O pior puxa é ficar cuidando do dinheiro dos outros As pessoas vêm aqui e larga Mas não vê a responsabilidade que é Quem escolheu ser meu ponto de venda não fui eu Foram vocês Lógico que não Ligaram aqui pedindo E quem aceitou? A gente colocou a arma na cabeça de alguém pra aceitar? Não, 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 não Então Marias divulgadoras Para, para Foi faca? Olha Adorei todas essas minhas da Brumate Um beijo para todas vocês, viu? Amanhã eu trago os cortesias de vocês Prometo Vocês merecem Vai reto Olha aqui, ó Se vier meu guia turístico pra panfetagem no bar Tomou cachaça pra caralho Tá falando mais reto A ponta pra eu virar Vai reto Olha lá Leva ele por ladinho, mano Aladinho Passou no mirim Passamos no tapete Passamos no garagem Passamos lá no pega por trás, mano Agora não vai aqui não Não, céu Vai com tudo na ladinho Vai reto É, lá no fim Olha lá Não sou ninguém no bagulho, mano Tomar no cu Que guia de bosta que arrumei aqui pra me levar Passamos no capítulo Passamos no capítulo Passamos no capítulo